A iniciação cristã é um processo complexo, mas que quer a catequese, quer a liturgia, na verdade, como eu afirmei, são dois plumões que ajudam neste caminho, para além também de um processo pedagógico e espiritual da própria pessoa, que faz uma caminhada para se introduzir na fé cristã e na vida da Igreja. E esta renovação do itinerário à fé valoriza uma nova proposta pedagógica, formativa, mas a meu ver, ainda é necessário também valorizar-se a dimensão celebrativa, que não está de todo muito sublinhada e aprofundada, porque nós sabemos, é a tradição da Igreja, que são as ações, e as ações são os sacramentos que nos introduzem também na fé. Mas para vivermos bem os sacramentos, temos que ser introduzidos a eles, também na linguagem simbólica, pelos quais são celebrados. E eu sinto muito que há essa deficiência, que é da parte dos catequistas, que é da parte mesmo das crianças, jovens e até adultos, que fazem este processo de caminhada à fé. Às vezes ouve-se dizer que não gostam de celebrar, que não gostam de ir à missa, porque faltou esta perspectiva iniciática também à própria celebração, na sua linguagem própria. E isso é importante incluir neste processo. É muito importante, para se celebrar bem, perceber-se o conteúdo, o contexto, as linguagens, os sinais, os símbolos, as palavras que traduzem o mistério para a nossa vida. E, portanto, este trabalho é complementar na pessoa e na missão do parco, dos sacerdotes, dos catequistas, das famílias. É tão importante e significativo que este novo itinerário sublinha a dimensão familiar, mas também a dimensão celebrativa com a família. E que possam participar nas próprias ações também e não estarem dispersas na igreja. Às vezes os filhos para um lado, a mãe para outro, o pai para outro, consoante até os ministérios, que ocupam a estarem como famílias presentes a participarem. Isso, a meu ver, é muito importante e significativo. Notamos que ao longo destes anos, e os processos todos que se fizeram também tiveram o seu valor e foram importantíssimos na construção das comunidades. Mas notamos que é um processo longuíssimo de formação à fé, mas que, na verdade, não gera filhos na igreja. Temos esse problema enorme. Há uma grande escolarização da própria catequese. Pretendemos que não seja assim no novo itinerário, que sejam outros processos a orientarem e a serem os fundamentos e os alicerces da caminhada. Porque, na verdade, chegar ao fim de 10, 12 anos e não se sentir parte da igreja, não se gostar de estar na igreja, não se gostar de celebrar a fé, não se saber rezar, não se saber aquilo que são a grande síntese da fé cristã. É estranho. Uma catequese sem liturgia será apenas uma formação que, na verdade, produzirá pouco fruto. E uma celebração sem a catequese e sem esse atendimento mistagógico do que se realiza também será externa, será um rito, mas não produzirá depois vida. Então, vamos lá.